É triste pensar Que não vamos conseguir E que chegamos ao ponto Onde simplesmente não podemos disfarçar E por alguma razão inaceitável Nós não vamos deixar morrer E eu acho que nenhum de nós Nenhum de nós Quer ser o primeiro a dizer Adeus Eu fico me perguntando O que eu vou fazer sem você Sem você E eu acho que você Deve estar Se perguntando A mesma coisa também Então nós continuamos Continuamos juntos Vivendo uma mentira Porque nenhum de nós Nenhum de nós Quer ser o primeiro A dizer adeus Toda vez que eu encontro a coragem Toda vez que eu encontro a coragem Para dizer que estou indo Memórias Essas velhas memórias Ficam no meu caminho No meu caminho Deus sabe que só eu Somente eu Que estou me enganando E quando é para dizer adeus Que uma simples palavra Que eu não consigo Não consigo dizer Não pode haver maneira Não, não pode E isso pode ter um final feliz Um final feliz Não Então nós apenas Continuamos Nos machucando E fingindo Convencendo A nós mesmos De que nós Devemos dar Mais uma chance Porque eu acho Que nenhum de nós Nenhum de nós Quer ser o primeiro A dizer Que nenhum de nós Nenhum de nós Quer ser o primeiro A dizer Que nenhum de nós Nenhum de nós Quer ser o primeiro A dizer Adeus Meu amor Adeus Amém.